Feijão branco com pé de porco E o trem tá crescendo, o feijão branco tá do tamanho de um caroço de fava lá no Nordeste Feijão branco com pé de porco, hein? Parece que vai estar pra casa, lá no Nordeste tem estado de estar pra casa Que faz umas paneladas de comida assim E aqui chama batelagem, né, amor? Pode falar também, hein? Aqui fala fartura mesmo Aqui é fartura mesmo Mas tô achando que esse feijão vai derreter, não vai? Vai não Feijão branco com pé de porco Pronto, só... Glória a Deus, ó Fazer um arrozinho, um covo, uma pimenta maragueta Você que tá entrando nesse pequeno vídeo, esse vídeo vai ser postado no canal Lagoa da Rosa Todo final de semana tem... tem uma comida diferente O que você quer comer é pé de porco? Pra semana é um pé de porco que eles vão querer comer Se inscreve no canal Lagoa da Rosa, hein? É só cara no que eu tenho aí aqui, assim, mas... Olha aqui, ó... Pra você lá de Pernambuco, ó, bom conselho Deixa eu chegar mais perto Chega mais perto, mano Lá na sua região tem um monte de isso aqui, que eu sei que tem Muito bom demais, pra vocês todos um bom dia, um ótimo final de semana Fica todos com Deus e tchau, tchau 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 Tchau